Ele te ama e todo mais Deus por nós sempre fará Deus, Tu és fiel a mim, dia após dia me guardou No deserto me guiou, o Senhor me sustentou Ele te ama e todo mais Deus por nós sempre fará Deus, Tu és fiel a mim, dia após dia me guardou No deserto me guiou, o Senhor me sustentou Ele te ama e todo mais Deus por nós sempre fará Deus, Tu és fiel a mim, dia após dia me guardou Deus, Tu és fiel a mim, dia após dia me guardou